Cheio de ódio, cheio de ódio E tô acreditando, que fizeram com meu parceiro Cheio de ódio, quando eu soube da notícia, eu aperto no meu coração Só de pensar que eu não vou mais curtir com meu parceiro Cheio de ódio, e tendo pra sempre no meu coração Vai na paz, meu Henrique Vou lá de 211, tô presente Hoje eu acordei na maior revolta com o que aconteceu Maluco, aperto no peito Ele esbrotou e nós trocou sem medo Mas no tiroteio levaram o parceiro Moleque puro, era bom guerrilheiro Não entendi por que se foi Meu faixa Vai deixar saudade, nós curtindo a farra Vai deixar saudade, nós portando as colocadas Cuida de mim aí de cima, que aqui embaixo tá foda Cuida de mim aí de cima, que tu faz uma foto Vamos de novo, vamos de novo Hoje eu acordei na maior revolta com o que aconteceu Maluco, aperto no peito Ele esbrotou e nós trocou sem medo Mas no tiroteio levaram o parceiro Mas no tiroteio levaram o parceiro Moleque puro, era bom guerrilheiro Não entendi por que se foi Meu faixa Vai deixar saudade, nós curtindo a farra Vai deixar saudade, nós portando as colocadas Cuida de mim aí de cima, que aqui embaixo tá foda Cuida de mim aí de cima, que tu faz uma foto Não entendi por que se foi Meu faixa Tchau 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 Tchau.